Sejam bem-vindos ao canal VSM Gamers, trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Galera, esse vídeo de hoje aqui é pra comunidade aí do... É, do Free Fire, beleza? Então, pessoal, como vocês sabem, né, a garaninha vai soltar um código pra galera aí no dia do jogo da seleção. E o código foi liberado pra todo mundo, viu? Todo mundo pode estar resgatando aí pelo site. Eu vou estar digitando o código aqui, também vou estar deixando ele escrito embaixo pra vocês aí, beleza? O código é Free Fire BR 21. Após digitar esse código aí, vocês vão estar resgatando aí, né, pessoal? Uma caixa amarela e um ticket de diamante. Vamos resgatar aqui. Calma aí. Tem algum bugzinho aqui, pera só um segundo. Free Fire, que coberta. Free Fire, 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 Fire. É Free Fire, BR 21. Deixa eu atualizar a página aqui, pessoal, que tá dando um bugzinho aqui. Acho que bugou alguma coisa aqui. Free Fire Fire. BR 21. Aí, ó. Aí você ganhou o pacote CBF azul e um ticket de diamante. E a recompensa será enviada em até 24 horas pra tua conta. Beleza? Aí vocês podem estar resgatando aí, pessoal. E é isso, tropinha. Espero que vocês consigam resgatar, beleza? Pode estar resgatando todas as contas de vocês. E é nóis. Tamo junto. E aí E aí